Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô falando baixinho, porque o vídeo é uma surpresinha pra minha irmã. Ela tá fazendo aniversário hoje e eu quero deixar registrada aqui, né? Gratidão a Deus pela vida da minha irmã. Mãe, você é muito especial pra mim, eu amo você, você é inspiração. Parabéns, meu amor, mãe, eu te amo muito. Você é um presente de Deus pra mim, que Deus te abençoe grandemente. Parabéns, minha filha neta, amo você. Muito, muito mesmo, porque Deus te abençoe a tua vida poderosamente em tudo. Parabéns, minha filha neta, amo você. Parabéns, minha filha neta, amo você. A minha filha neta, amo você. sobre ela o seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor. O Senhor, derrama o Senhor, derrama o Senhor. Agora fala com o nosso povo ali Fala com o povo aí Oi gente, é o teu É meu Deus E eu assim Vem me inventou Gente, eu inventei Que o meu cartão foi planado e que minha mãe Estava brincando comigo Aí eu tava com a chave lá e vim na carreira Me troquei de roupa É o meu amor, que Jesus me deu Meu primeiro amor Pronto Pronto gente Aparecendo aqui já tá no outro dia Meu cabelo tá todo bagunçado, né Mas vou finalizar o vídeo por aqui Quero falar pra vocês que foi uma surpresinha Super simples, né A gente faz aquilo que a gente pode Mas aí muita gratidão a Deus por tudo E também falar pra vocês Que não são inscritos Pra se inscreverem no canal Deixar o like, curtir Deixar o like é a mesma coisa, né gente Comentar aqui embaixo Para os próximos vídeos E é isso, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau